Chega no pescoço dele, Filipe. Vai, vai, deixa ele escapar não, Filipe. Vai, vai no pescoço dele, Filipe. Vamos lá, vamos lá, Filipe. Chegou nas costas, ele já tem que se palmar no pescoço dele. Milose, vai. Passa a perna. Vai, mata, Léo, mata, Léo. Sete o pescoço dele. Vai, 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 vai. Filipe, parou. Agora foi lancer aqui, ó. Isso, Filipe. Agora joga o frateiro pro chão e vai pra costas, vai. Joga o frateiro pro chão. Isso, vai, 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 vai. Vai, mata, Léo, mata, Léo, pode. Não, Filipe. Vai, pega o frateiro do chão. Volta, volta aqui já. Isso, pega o pescoço dele, vai. Segura o pescoço aí. Isso, garoto. Muito bom. Isso aí. Aí, ó. Tá vendo que você não cai, não? Vai dar uma, mata, Léo, vai. Vai, mata, Léo. Isso, vai, 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 vai. Vai, mata aí, vai. Aí. Você viu? Você caiu? Você caiu? Caiu quase. Não, você não caiu, não. Você segurou o pescoço, né? Segura o pescoço, né? Porque eu não tive um oco. Toda esse composto de qualquer um, segura logo o pescoço. Vai, 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 vai. Pescoço, pescoço. Segura o pescoço. Isso, garoto. Vai, 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 vai. Aí. Deu o tempo, é lá. Vai, vai, vai.